Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, quem fala é Josimar Game 7, trazendo aqui mais um capítulo, mais uma etapa desse jogo maravilhoso chamado Metro 2033 Redux, aqui diretamente do nosso querido Xbox One. Mas antes de começarmos aqui a gameplay, né, essa jornada, deixa eu te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus te abençoe sempre. E bora lá apertar aqui pra continuar, né? No último episódio a gente fez bastante coisas. Só esperar acabar de carregar. Aí, apertando o ar. E olha onde a gente tá, a gente tá desbravando aí, né, esse universo de metrô. Ok, vamos pegar isso daqui. Opa. Ele pediu pra gente agachar. É isso que ele tá falando, é verdade, sempre alerta. Epa, o tanto de rato, mano. Ratos. Aos míquéis. Isso aqui não vai prestar, hein. Epa, meu controle desconectou. Esse cabo aqui no meu controle não tá legal. Cara, tem uma galera aqui, mano. Rapaz. Rapaz. Nossa. Rapaz. Tinha uma galera aqui esperando a gente, hein. Ô, louco. Até bati meu... Meu joelho aqui na mesa. Meu joelho aqui na mesa. Rapaz, é um galerão mesmo, hein. Beleza. Deixa eu deixar tudo carregado. Surpreendeu a gente de boa, hein. Ok. Já tem um cara aqui no início. Tá, batidinha. Calca a galera. Mandando bala da gente, ó. Prova aí no início. Siga imobilizando a gente. Acabou. É, cara lá. rapaz essa parte aqui tá tensa hein dessa vez que eu vou me concentrar mais a a a a a a a a Tchau. Beleza, vamos nós aí. Por enquanto não preciso de munição. Olha lá, o cara está lá embaixo. Beleza. Nossa, mano. Ah, eu ouço o pitch. Beleza, vamos que vamos. Beleza, vamos que vamos. Deixa eu abaixar aqui. Nossa, mano. Beleza. Rapaz, bate e tenso, hein. Agarra-te. O bom é que aqui tem bastante coisa. Oxe, cadê meia doze, mano? Ah, está aqui. Epa. O cara está dando rápido demais, mano. O cara está dando rápido demais, mano. É melhor ir abaixado aqui, né? E vai para cá, ó. Ih, essa parte aqui eu não estou gostando, hein. O. Ih, tem uns pula-pula aqui que eu não tô curtindo, hein. O que é isso, mano? Vai fora, bicho Sai daí Beleza Nossa Ah, isso daqui faz parte, né? Ó, o cara esquivou bonito, hein? Não, mano Brincou Mas peraí, quem tá dirigindo isso aqui agora? Ih, os bichos tá vindo Nossa, mano, tá vindo muito rápido Ih Isso, mano, corra, a gente perde o freio aqui, gente Deixa eu baixar Ele segurou o carrinho com a mão, foi? Ó, louco Essa parte aqui não tá brincando, não, hein? Quer colocar uma luz aqui? Eu não faço ideia do que vem pela frente Rapaz, essa parte foi tensa demais, mano Ah, aqui, ó Tem armadilha aqui, ó Cara Quem colocaria... E armadilha, eu acho que é essa daqui, não? Não Acho que é explosivo mesmo Quem colocaria armadilha aqui, mano? Cheio de mosca Acho que esse aqui não tá Dá uma facadinha? É Pra cá Será que tem alguma armadilha? Se de um lado tinha, provavelmente do outro também, né? Ah lá, tem sim Colocado dos dois lados Beleza Com certeza A gente vai olhar dentro desse vagão, né? Com certeza Aqui tinha uma pistolinha Mais alguma coisa pra gente? Aquela arma que a gente trocou a troco do AK Nem precisa muito, né? A gente tá com muita munição, né? Pegamos aqui um dinheirinho Aqui vida também, ó Só que, ó A gente tá bem, né? Nem precisa do isqueiro Tô com a lanterna A gente tá muito bem de recursos, né? A gente tá administrando legal Nesse jogo aqui É que eu tô seguindo, né? Como se fosse Tevon If Que Tevon If É muito mão de baixo Oh Aqui tem uma notinha E aqui tem o quê? Que arma é essa, hein? Sei lá Acho que nem uma pistola isso daí não, hein? Acho que seria mais um magno, né? Sei lá Um mini magno Não tá com muita cara de pistolinha, não Ok Vamos seguindo Pegamos uma bala, né? A bala que a gente gastou lá atrás E aqui deve ter muito Mas muito recurso mesmo É porque a gente tá cheio, né? Deixa eu ir com a doze Mas tá Se não tem saída pra lá Pra onde a gente vai? A gente veio dali, ó Pra lá eu acho que não é uma opção, né? Que tá cheio daqueles bichos Então Acho que vai ser aqui Já tô vendo um gás aqui Então é melhor Colocar La máscara, né? Ó Vindo pra cá Pra ver se tem alguma coisa pra gente Uou Tinha um dinheirinho aqui, hein? Legal Pelo menos um dinheirinho, né? Ficar no final do túnel ali Desse lado de cá Ter um dinheirinho E provavelmente alguns recursos, né? Mas como a gente tá muito bem A gente não pode pegar esses recursos A gente entrou aqui Agora vamos pro outro lado Acho que nem precisa dar luz aqui por enquanto Não tá bem iluminado Oh, aí sim Tras a morte de Pavel Me quedé solo Tenia que llegar a la estación negra Fuera como fuera Allí me reuniria con él E ele me levaria a las tapores Só esperar carregar O Exus, né? Ele demora muito carregar aqui O 2033 ele é bem tranquilo Né? O primeiro load do Exus Nossa senhora, hein? Demora Depois vai mais de boa Que que é isso, mano? O Luco Ih, meu filho Você não tá muito bem não, hein? Tem que se alimentar melhor Aqui é um Mickey Opa Se tem essas latinhas aqui Significa que tem humanos Oh Depressa Tô aqui Tô aqui Tá, fala com o capitão Tá, fala com o capitão Filhos do subsolo Beleza Alça Ok Balinha de 12 Que eu aceito Bora Eeeh Guerra Opa Ferrou Ferrou-se Ih, mano Olha o tanto de vento Que tá vendo, hein? São 2, 4 Comigo 5 Com o capitão ali 6 Vamos ver o que que vai dar isso Oxi Morremos? Não, não Oxi, mano Ô, meu filho Levanta aí, rapaz Esse aqui já era Cara, só tem eu Esse aqui meio atordoado E o capitão E mais um São 3 efetivos E um atordoado Agora mais um 1 2 3 E eu 4 Pra lutar Bora Somos Paz Todos os Gusanos Muitos Acordes Ok Cara, essa Demora Te deixa Apreensiva, mano Ali, ó Chegou Chegou Homem-Aranha Tá vindo um ali, ó Esse é meu Mais um Deixa comigo Esse aqui é diferente, hein Bichinho resistente, ó Pô Esse aqui é diferente Boa Eu vou dar prioridade A esses diferentes Que eu não sei O que eles fazem Boa Aqui, ó Tem um diferente ali, ó Usar um pouquinho Fuzilzinho E aí Eu posso pegar os balinhos Ah Vira pra quem é ó nossa tá apertando o circo mais uma coisa aí pra nós morremos acho que não, não, morremos não faz parte do jogo mesmo nossa, mano foi todo mundo, cara menos o Arteon opa, balinha de 12 aceito tem balinha aqui? tem nossa, mano ok será que a gente já sobe aqui em cima? essa fita aqui que a gente acabou de pegar se a gente não, a gente pode recusar ela creio eu não me lembro direito faz um tempo já que eu joguei metrô que se a gente recusar pegar ela a gente não faz o final bom né creio eu já faz um tempo que eu jogo mas é que eu joguei isso aqui mas eu tenho quase certeza que funciona desse jeito isso aqui passando em cima de alguma coisa aqui, ó ah, 12 pelo menos aí tá tá bem ainda, né bora bem, foi bom ter lutado ali, né metrô é mais ou menos assim sempre quando você encontra alguém esse alguém normalmente fica pelo caminho e aqui tem uma notinha beleza as notas aí eu vou passar a abrir, né tá aí na tela todas as notas, né que a gente abriu até agora página seguinte até que eu esqueci de abrir quem quiser ler aí é só dar um um pequeno pause, né isso daqui é 3 páginas, hein tá aí nossa, a gente pegou bastante notas é, pegamos bastante notas sim beleza vimos todas será que eu tenho que ir por aqui realmente tem alguma coisa pra nós aí, tem não, né eu achei esse carrinho aqui ajudaria a gente bastante opa ok falando, deixa eu colocar nas minhas facas nós estamos bem, hein nós temos 5 granadas incendiárias, né assim, com granadas aqui acho que normal e essa outra aqui eu nunca usei eu tenho que passar a usar mais essas armas secundárias cara, tô quase não usando, né a gente tá muito bem de recursos, né pelo menos por enquanto e olha que a gente tá jogando aquele modo, né que tem pouco recurso esses buracos aqui não me agrada não, hein que é isso hum, hum, hum beleza tem dinheirinho ali tem um bichinho mais um ali, ó nossa o mal é que aqui a gente é refém, ó tem uns buracos deles por todos os lugares aqui a gente não entra ó vem cá aqui, ó já entrou ali pra baixo beleza beleza nós vamos pegando as coisinhas ih, meu filho você saiu na hora errada, hein cara, aqui tem bastante deles, hein será que tem como estourar ali embaixo? mais um ali, ó 12 pra que te quero, né aqui a gente já viu se não me engano já vamos olhando a missão deles ia atrapalhar a gente, né tem alguma coisinha aqui tem, tem bala e você tem também que prestar atenção também pra ver se tem armadilha o bom também que tem bastante kit médico por aqui, ó como eu disse antes, né a gente tá muito bem, cara isso aí é forte rapaz esse aí é forte cara, tem buraco desde em tudo que é lugar, mano aqui creio eu que a gente não viu ainda é a gente não tinha a vista aqui, não tá a gente tem que ir pra ali é é pra ali, ó pro lado pra frente ah não ó tá ali dando pro lado não tem diante só não é pra cá vai pra cá beleza aqui tem uma máscara aqui tem um rapazinho caído cheio de bala, hein tá trancada essa porta vou ter cuidado pra não cair nesses buracos isso aqui não tá parecendo uma boa ideia, não você tá com cara de armadilha, mano em frente é pro lado de cá mas eu subi aqui pra ver beleza ali ó ali ó ali embaixo sabe o que que eles tão parecendo eles tão me fazendo lembrar daqueles daqueles é velociraptors, né do parque do dinossauro que persegue você incansavelmente no filme, mano eles tão me fazendo lembrar um pouquinho daqueles bichos ah lá um capô de entrar ali olha tá vendo eles ataca eles ataca e foge opa conquistinha esse aí fugiu que ele atravessa o fogo pra vir me pegar creio eu que não né rapaz eles aparecem do nada mano beleza com certeza deve ter alguma coisa pra cá eu tenho que diminuir um pouco essa opa onde que eu ponco a armadilha aqui tem que diminuir um pouco essa passada minha porque tá cheio de armadilhas né aí você vai correndo assim daí a pouco você escuta um cabum aqui ele tá tocando música mano cheio de fita opa dinheirinho dinheirinho é bom só isso que tem aqui vai botar uma musiquinha né voltar aqui minha luz que ela já tá na metade aqui a gente ainda não subiu a gente não olhou aqui em cima será que esses bichos sobem aqui em cima também tem uma nota né vou passar abrir todas as notas coisa que eu deveria ter feito desde o início e tá aí a nota acho que é só isso aqui em cima hein eu vi um negócio de cair aqui ó acho que a gente cai ali onde a gente viu né é dentro do vagão opa tem balinha só isso aqui é uma bonequinha só isso só acho que não tem mais nada não cara eu tô ouvindo tipo um choro vindo pra cá bastante bicho morto aqui e não humano ó o choro tá ficando mais alto é uma criança tá dormindo comeram os monstros uma nota aqui ó mano a minha mira ela tá meio esquisita ela tá meio esquisita cara ó ela não para tá vendo ela tá bem mais acho que é porque o menininho tá nas minhas costas né tá meio esquisito né sei lá tá parecendo leve não tá não tá do jeito que tava não ih lá vem os bichos saquei entendi eles tão dentro desses buracos aqui ó então a gente não pode cair nesses buracos de cá entendi e é difícil controlar o personagem assim cara tá sei lá como eu falei antes né parece que tá muito leve o Artyon tem que dar só uns toquinhos só e ele vai olha não tá do jeito que tava a nossa mira não mano epa parece que eu caio ali hein tem que ir pro lado meu filho beleza bala de 12 bala de 12 tem uma armadilha aqui na frente beleza desativada tô ouvindo tô ouvindo tiros né significa que tem gente viva beleza ele sabe onde tá tudo né você viu ele falando tem munição ali conhece bem a área é mas também tem aqueles buracos aqui daqueles bichos também esse aqui é aquele voador né que a gente encontrou há pouco tempo cuidado pra não cair olhando pro chão aqui sempre já vi pode deixar não eles querem pegar a gente prevenido mano pode deixar tô de zói aqui tem um AK ah lá eles querem pegar a gente prevenida aqui tem mais um guerreiro esse guerreiro ali tinha dinheiro ô olha cara a mira fica muito esquisita com esse menino ó você sente ó ela vai ó ela não para mas tá bom até que é legal ter uma companhia nesse jogo viu não é de todo ruim não minha máscara aqui tá bem quebrada epa é pode deixar já me liguei nesses buracos antes de você avisar Sasha ah tá não é pra tapar granada dentro desse buraco pode deixar mais algum ah passam 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 a nossa e eu tenho que antecipar esses bichos em estão conseguindo fugir das minhas bala cara eu tô dando o tiro no time errado e já nossa senhora mano ok cara eles são chato mano é igual eu tô falando me lembra muito daquele filme lá do 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 parque do dinossauro né essa doze que é diferente aquela doze de duas nossa senhora se a gente tivesse que essa aqui ia ser bem pior o que é bom pra frente a gente tem que ir para ali e tem uma armadilha sim mas eu não tô conseguindo desativar isso aqui ó beleza tem outra ok e mano isso aqui não é bom não hein eu não vou por aqui porque esse menininho tá sem máscara coitado se eu for por ali ele vai acabar falecendo pela radiação ali ó balinha de verdade que nos vamos de la estación hola nunca estado en los túneles mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí bem bonito parece e que entonces se convierten en mutantes y se van a perseguir a otros niños vaya e como un tacho pintado voy a ser famoso he visto el cielo ok pelo menos parece que aqueles bichinhos lá os os velociraptors né não tá perseguindo a gente mas não epa é aqui ó e tem um barril aqui ó segura aí Sasha segura aí não nós pode subir sim é mas a gente vai ter que subir cara a altura é disso mano olha cara lá embaixo tá tomado por aqueles bichos ele desceu e aí e viu o céu ok oh dios pobre seriosa gracias por salvar a mi hijo nunca podré compensarte pero toma estos cartuchos al menos es algo não precisa não minha filha precisa não vale vamos nunca é demais né se a gente pode ajudar o próximo pra que né afinal todos nós precisamos de ajuda ó menininho ó gostei do chapéu hein bonitinho é eu tenho que ir pra lá cara essa galera aqui tá meio cabisbaixa hein também né o tanto de bicho lá que a gente tá enfrentando não é brincadeira né e aí tudo bom aqui eu posso negociar né será que valeria a pena a gente comprar a vida aqui tá 10 só vale a pena beleza será que tem como incrementar ainda mais acho que não tem não né isso aqui é o que silenciador de escopeta não eu quero silenciador pra escopeta não acho que eu já tenho tudo minhas armas acho que o que faltaria que eu colocar eu acho que seria o silenciador né se eu já não coloquei queres instalar silenciador em tua em tua calache é pode ser o silenciador e o resto aqui a gente tá bem né opa pente pente ampliado é mas nós já tem não aqui tá não mira laser nós também temos silenciador já tá deixa eu ver a pistola se tem alguma coisa silenciador também já tá mira laser ela não tem não colocar uma mirinha laser aqui na pistola só isso não tem mais nada pra gente incrementar nas nossas armas não passar deixa eu passar tá doido a armadura do cara mano isso é uma armadura hein poxa mas se tivesse cara com outra máscara eu ia querer hein você não vende uma máscara aí não mano isso aqui é o que hein tornilos metal aqui é uma máquina precisa depois deve ser alto custo de fabricação cara se tivesse aí uma máscara eu ia querer mano pra comprar que minha máscara não tá muito bem não não vende a máscara tá bom beleza ele não vende máscara beleza abriu ali as portas pra gente volvi a salir e vi de novo o sombrio encanto do Moscú post-apocalíptico me alertaram na estacion agujero de que havia um novo esquadrão de comandos fascistas na superfície pero quiero cumplir la última voluntad do comandante muerto e hacer llegar su mensaje a polis ok então amigos eu vou ficando por aqui né espero que vocês tenham gostado desse capítulo até o próximo capítulo né que a gente vai continuar nessa saga de metrô 2033 redux aqui pelo xbox one s é isso que deus te abençoe sempre muito obrigado pelo carinho aqui josemagm7 e até até o próximo capítulo fique com deus e e fui e fui que deus te abençoe que deus te abençoe